Pessoal, eu vou agora com a Paola Cuenca para falar sobre essa operação da PF que quer extraditar 65 acusados e está preparando a Polícia Federal esse pedido para a Argentina. Paola, muito obrigado aqui pela presença com a gente, pela paciência e pela gentileza. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. A Polícia Federal está preparando justamente esse pedido a respeito da extradição de foragidos a respeito da Operação Lesa Pátria, pessoas que são suspeitas de terem cometido os crimes de golpe de Estado, de dano qualificado, associação criminosa, entre outros crimes, e que, de acordo com as investigações feitas pela Polícia Federal, fugiram para a Argentina, provavelmente utilizando uma passagem pela Ponte da Amizade que existe ali entre Foz do Iguaçu e também o país vizinho, ou então até mesmo dentro de porta-malas de carros. Até porque boa parte dessas pessoas não passou pelo controle migratório, então elas entraram de uma forma sem passar por esse controle, de uma forma, em muitos casos, ilegal ali na Argentina, e ali permaneceram justamente para tentarem evitar a justiça brasileira. A gente acompanhou, inclusive, nessa quinta-feira, a realização de mais uma fase da Operação Lesa Pátria. São mais de 200 mandados de prisão preventiva que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal contra pessoas que já estavam usando a tornozeleira eletrônica, danificaram o equipamento para não serem monitoradas, pessoas, então, que descumpriram medidas cautelares, e até mesmo pessoas, então, que fugiram para outros países, que fugiram também para a Argentina, principalmente, para tentar se evadir da justiça. Vai ser feito esse pedido para que essas pessoas sejam extraditadas, mas é preciso lembrar que isso ainda depende de uma autorização, inclusive, do país argentino para saber se vai haver essa colaboração, para que essas pessoas sejam identificadas, localizadas, para, então, serem trazidas aqui para a justiça brasileira, para que elas possam, então, cumprir essa prisão preventiva que foi estabelecida pelo STF. Bem, Paola, Paola, agradeço aqui as informações. Você tem muita coisa para a Fazenda hoje, tem muita informação, muita apuração ainda. Uma boa noite para você, viu? Obrigada, Léo, para você também.